Ola, o Gatéia, aqui que eu vos falo, o lobo! Aqui é a Pamis! Yes, que é o Gatéia da Mint, olha que legal o nosso visual! Olá! Olá, gostou? Tudo bem, nossa, só identifica você! É, eu tenho um sorriso verdadeiro na minha face! Esses brincos aí! Gostou? Das minhas três orelhas? Isso aqui, ou uns dreads doidão? E agora? Não sabemos! Qual o nome do jogo, Pamis? BFF or Die! BFF or Die, minha tradução seria, ou vocês são melhores amigos, ou vocês morram! Olha, que bonito, né? É um jogo de puzzle co-up no mesmo PC, eu não vi a opção online ali pelo menos, né? Não vimos, tem várias opções, um lado do controle e... Isso, dá pra jogar quatro pessoas, duas no teclado e duas com um controle, olha que loucura! Loucura! Pois é, então, vamos mostrar pra galera o melhor jogo! O jogo co-up pra você jogar com seus amigos ou com sua namorada, casal, que também é muito interessante! A gente já jogou algumas pra testar, então, vamos ver como é que é! Bora! O jogo tá disponível na Steam, link tá na descrição, se você quiser adquirir esse jogo! E vamos lá! É, tem uma historinha aqui que eu não vou tentar traduzir, porque... catástrofe? Talvez nós devemos lançar drones? Ah, tem um dronezinho! Ah, então, a gente já jogou algumas fases que a gente tinha ali um gancho, tipo aqueles de maquininha de urso, agora a gente tem um drone de alguma forma! Vai lá, louco, quero ver! Peguei! Ah, esse aqui é a lanterna, de boa! Vixe! Ali tem um drone, alguma coisa! O objetivo é pegar todos esses coelhinhos, esses ursinhos... Tem uns bichinhos aí que a gente não sabe o que é exatamente! Sim, olha que tá fechado! Poxa, eu não consigo passar! E é isso aí, daí vai aumentando a dificuldade! Agora tem um drone ali, sei lá o que é aquele drone! E às vezes saem umas múmias aí... Pra matar, gente! Ué! Espaço? Você tem que usar o drone, Lobo, de alguma maneira! Ah, olha o que eu fiz! Não sei! Eu perdi espaço, ativou e agora... Agora! Abriu pra mim alguma coisa? Eu acho que sim! Ah, pô, mas eu controlei a múmia! Tipo, eu controlei... Entre aspas, mandei... Daí ela apertou um botão, daí abriu uma porta aí pra ti, eu não sei onde! Ah, aqui, ó! Pra pegar esse ursinho ali, ó! Aqui? Não, esse daqui, ó! Ah, esse ali! Beleza! Bota ela lá no outro! Vou mandar ela ir em direção ao drone de novo, ó! Daí ela apertou no botão... Abriu o quê? Não sei! Ela tá dormindo ali de novo, de boinha! Quer ver? Vamos ver... Vamos tentar descobrir aonde que abriu pra você pegar mais os ursinhos! Em lugar nenhum, tem que chamar ela de novo! É! Deixa ela passar de novo ali, ó! Vai, múmia! Deixa eu... Ah, abriu lá, ó! Porque eu consigo passar por aqui! Bacana! A múmia vai em direção ao drone! Esse aqui era só o tutorial dessa... Dessa ferramenta aqui, do... Desse dronezinho que eu nunca tinha visto! A gente não sabia! E depois, pra finalizar... É... O que que tem que fazer? Agora, agora! Vem cá, vem cá! Vamo mostrar! Quando tu pega todas as orbs... O que é crescido? Para finalizar a fase pra contemplar... Uhuuu! High five entre melhores amigos! Flau! Yeah! Então, beleza! Daí a próxima missão, né? Agora vai complicar um pouquinho! É! Todas... Cada fase, ela tem uma dinâmica diferente! Essa, por exemplo, é a do drone! E daí a gente... Eu acho que são quatro missões... Que a gente faz com essa dinâmica! Cada vez mais difícil! Quer ficar na luz agora, Proms? Vamo lá! Vamo tentar! Ó! Tá! Tem os bichinhos ali! Eu não sei como funciona! Você aperta espaço em uma delas e ela vai em direção ao... Bolotinha ali! Ao drone! É que eu tô... É que não é espaço, né? Eu tô no controle! É! Não sei! Deve ser o mesmo botão que tu pega com a garra! O L1, talvez! Ó! Peguei uma aqui! Ah, lá! Beleza! Como é que eu faço pra soltar ela daí? Não, é depois de um tempo solta! Tá! Me guia aqui! Abre o quê? Vamo tentar ver! Abriu algum aqui! Deixa eu continuar andando aqui! Ó! Peguei mais um! Aí! Só abriu essa! É! Manda a múmia do meio ali! Andar! Nossa! Abaixou tudo! E mudou as duas, hein, Lobo! Aqui ferrou, hein? É! Ferrou mesmo! Só vai! Só vai que vai dar uma! Ah! Me pegou! Foge! Foge! Provisão daí, Memes! Não deu! Não deu! Tá! Se eles apertam os três, abre tudo, assim! Será que vai as duas automáticas ali? Não! Acho que só vai o que você tá iluminando! Acho que se você iluminar só do cantinho ali, a do meio que é ruim, mas as duas do cantinho é de boa! Beleza! Bora aí! Ilumina aí, Pops! Vamos lá do meio, direto, então? Ah, do meio dá! Então vai! Manda do meio! Foi! E aí? Não percebi onde é que foi? Não, vamos ver se eu consigo pegar esse ursinho aqui do canto aqui, ó! Ilumina aqui, consigo? Consigo! Ah, consegue, consegue! Pera aí! Tá, tem mais algum ursinho que eu tenho acesso? Não! Ah, por aqui eu tenho um caminho, ó! Não! Aqui é pelo meio? Aqui é pelo meio? Ah, ali eu tenho um ursinho ali! Será que foi isso que eu abri? Talvez! Não, aqui, ó! Fala aqui! A outra aqui! Só tem mais um ursinho! Só tem mais um lá em cima! Calma aí! Tá, guia essa múmia aí! Não, aí vai as duas, ó! Ilumina mais pro canto! Aí! Só que a do meio já foi, louco! Ah! Aí, foi! Foi! Deu uns outros? Bora! Ah, deu bom! E dessa vez não deu ruim! Deu bom e não deu ruim! Uhul! High five! Nem saiu as múmia de lá! Beleza! Aí, ó! Ativou! Aí, com sucesso! Agora seria... Eu acho que é a última missão, se eu bem calculei! É, a mais difícil! Ah, botou uma carinha triste! Uhum! Quer ir testar agora? Ah, não! A mais difícil tu que vai? É, claro! Olha aí, eu pego esse aqui! Pega esse especial aqui, ó! Eu queria pegar esse especial aqui, ó! Mas não dá! Tá trancado! Tá dentro do drone, gente! Pode tentar pegar depois! Peguei! E agora? Salva uma aí! Tá, calma aí! Ah, puta! Ah, desgraça! Tá, vou mandar essa múmia em direção ao drone! Abriu aquilo ali, ó! Vai lá, vai lá, vai lá! Como é que eu vou, Lobo? Só ia ali, ó! Ah, desgraça! Fantasma! Pra cá! Ali! Vai pra cima, vai pra cima! Ah, Lobo! Passou o caminho! Passou o caminho! Pera, pera, pera! Não! Não! Me pega! Ai, 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 ai! Não sei o... Vai passar, moleque! Ai! Que desgraça! Pois é! Abudindo! Cara triste! Vai! Tá, eu não vim agora! Isso é difícil demais! Vamos revezar! Vamos revezar! Eu de novo? Porque eu não vim de última vez! Vai, pega ali então! Aqui, aqui! Peguei! Daí, manda essa múmia aí! Eu vou salvar essa daqui, então! Vai lá, manda aí! Daí tá... Eu não sei como é que é! Foi! Abriu essa... E abriu ali e soltou ela! Soltou a múmia! Ah, poxa, Lobo! Tô... Nossa, agora você... Agora você saganeou! Yo! Yo! Pormis, me ajuda! Só falta vencer agora! Eu não sei o que eu faço, tá? Iluminou! Pormis, desce! Desce, desce, desce! Desce daí, Pormis! Ai, desce todo! Calma! É só encostar em mim de algum jeito! É... Muito bom! Olha aí, caraca! Nem eu acreditei nessa! Nem eu acreditei nessa! Meu Deus! Como é que isso aconteceu? Muito bom! Não entendi nada! Tem mais uma? Acabamos! Acabamos! Opa! Dessa fase foi, do drone! Ó, novas notícias! Agora nós recebemos um upgrade com a torre dos drones! Só isso que ele falou! Poxa! Daí a gente teria que descobrir o que é a torre! Uh! O que que... Não, não li! Tá lá! Agora a gente tem o cabinho e o drone! Muito bom! Ó, essa mão que a gente fez nos testes, Ele era de pegar o boneco, a mão e botar em outro lugar, assim, né? O drone é o que a gente viu agora! E com certeza tem muitas outras coisas pra fazer! Porque olha só quantas fases que tem! Tudo isso! Você pode jogar sozinho com duas, com três ou com quatro pessoas! O jogo é bem baratinho! Principalmente porque pode jogar no computador com vários amigos! Com uma pessoa, né? Localmente aqui, tipo... Sim, local! Online eu acho que não! Se tua namorada tá aí, ou se teu irmão tá aí e quer jogar com ele... É... Recomendo esse jogo! O link tá na descrição! Legal o joguinho, né, Pâmis? É um jogante! É bom que você pode ter um controle só e pode jogar duas pessoas! Pai, isso é demais! Você tem dois controles! E se você tiver um controle e um teclado, quatro pessoas... Aí, ó, quatro pessoas, nossa! É demais isso! Aí sim! Então é isso, pessoas! Se vocês querem ver mais, não esqueçam de comentar e ir pedindo mais! Se vocês querem adquirir esse jogo, o link tá na descrição! Muito obrigado a todos aqueles que assistiram! Um forte abraço! E até mais! Até mais! E aí, ó... Obrigado.